Olá pessoal, tudo bem? Simone Cortes falando. Estou aqui para ensinar vocês a usar esse kit aqui, kit de apresentação. Você que já adquiriu ou que vai adquirir, super indico você usar de forma correta esse produto, esses três produtos aqui que são maravilhosos. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí e também pode deixar nos comentários aí a sua experiência com o produto, também deixa nos comentários aí algumas dúvidas que eu vou ter o prazer em responder. Então vamos lá, gente, olha que lindo esse kit, olha que caixinha maravilhosa, ela tem imã, ó, ó, que demais, né, muito caprichosa a nossa empresa. Então aqui nós temos três produtos incríveis, Peppermint, vou te ensinar a usar esse aqui, que quem usa Peppermint não fica mais sem, foi o primeiro produto que eu tive que contar com a empresa e eu oriento você a usar todos os dias, tá bom, pessoal? Ó, ó, esse produto aqui, o Peppermint, uma gotinha dele é 28 xícaras de chá de hortelã pimenta, é um tipo de hortelã, tá, gente? Não é hortelã junto com pimenta, é um tipo de hortelã chamado hortelã pimenta. Uma gotinha, você vai pegar aqui na palma da tua mão, ó, uma gotinha, fecha, viu, gente? Porque o óleo essencial ele evapora se você deixar aberto e faz isso aqui, ó, não esfrega, tá? É só fazer isso aqui, ó, ó, fecha o olho, respira pelo nariz e solta pela boca. Faz isso pelo menos umas cinco vezes, gente, é maravilhoso, olha o frescor, o baixinho aqui de hortelã, aqui na garganta, desabstrói todas as vias aéreas, só se você tem problema de rinite, sinusite, esse óleo essencial é pra sua vida, melhora foco, energia, concentração, oxigena o cérebro. É incrível você fazer a inalação desse óleo essencial e pelo menos duas vezes ao dia, viu, pessoal? Então, muito simples o uso do Peppermint, fecha bem e deixa na sua bolsa em pézinho, tá? É pra você usar todos os dias. Nós temos aqui também o lemon, que é um óleo essencial que eu uso de várias formas aqui em casa. Uma dessas formas é a ingestão, lembrando que a do Terra tem a CPTG, certificação de pureza testada e garantia, então pode fazer a ingestão. Ó, duas gotinhas do óleo essencial, um copo de vidro, nunca de plástico. E ó, só fazer a ingestão. De manhã em jejum é maravilhoso, vai ajudar a desintoxicar o teu organismo, equilibrar o pH do teu corpo. É incrível pra pedra nos rins, tá? A Marcia eliminou quatro pedras nos rins e eu eliminei uma usando esse óleo essencial. Pra pele também é sensacional. E é um óleo, gente, muito bom pra você inalar também. Quando você faz assim, você faz a inalação porque ele vai te ajudar na memória a longo prazo, né? É muito usado pra estudo também, tá bom? Então você que tá estudando aí, ó, temperament com lemon, é maravilhoso. É, eu gosto muito de usar na limpeza aqui de casa, ele é um desorbedorante natural, mas isso aí é pra um outro vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer essas receitinhas, tá bom? Esses dias ele tirou mancha da minha roupa, gente, maravilhoso esse produto. E aqui nós temos também... Ah, outra coisa, o lemon ajuda também na retenção de líquido, tá? Não posso esquecer disso. Maravilhoso pra quem tem programa de retenção de líquido. E com todos os óleos cítricos, eles elevam o humor. Então você que quer ficar mais alegre aí, usa ele. E aqui por último nós vamos ensinar a usar a lavanda. Olha lá, gente, lavanda é tudo de bom. Amo demais a lavanda. Tenho uma experiência muito forte com a Manuela, né, minha filha. Ela tinha problema de terror noturno e com a lavanda ela dorme a noite toda, gente. Maravilhoso. Então se você tem filho em casa aí, ó, usa a lavanda e deixa eu que dormir. Ó, lavanda. Essa aqui é a lavanda angustifolia, é a lavanda da França, tá, gente? Lembrando que existe a lavanda verdadeira angustifolia, que é da França e a que a do Terra usa. Tá bom? Então, essa lavanda aqui é maravilhosa pra você melhorar. Pressão alta, pra quem tem problema de pressão, quem tem problema de arritmia cardíaca, de estresse, irritação. Usa esse produto aqui. Ele vai te acalmar, ele vai te deixar bem com você mesmo, ele vai melhorar o seu sono. Eu tenho um resultado muito forte, tá até aqui no canal do Eber Medeiros, que ele melhorou de depressão e pesadelo. Ele tinha pesadelo todos os dias e usando lavanda parou de ter esses pesadelos. Então quem tem sofre de bruxismo também, qualquer problema pra dormir, qualquer problema de irritação, de estresse, tem que usar a lavanda, tá? Como que você usa? Uma gotinha na mão, faz a mesma coisa que eu fiz aqui pra permitir. Suavemente, conchinha, inalação, pelo menos aí umas cinco vezes. Respira pelo nariz e solta pela boca. No momento que você for fazer essa inalação, precisa ser um momento de consciência, tá bom, gente? Então faz aí com calma, não fica assim, faz com calma, tá bom? É o seu momento, ok? Também indico muito a você usar lavanda na sola do teu pé antes de você dormir. Você pega uma gotinha, coloca numa colher de café de óleo de coco e passa na sola dos seus pés, tá? Seus filhos, gente, esse produto pra criança é incrível, como eu já falei, né? Então, assim, crianças que têm problema de hiperatividade, crianças autistas, crianças lindas aí, que precisam aí, às vezes, usar o óleo essencial pra poder manter um pouco mais a calma, esse óleo essencial é incrível, tá? A gente tem muitos resultados com crianças autistas. Pessoas que têm problema pra dormir, esse é o óleo pra tua vida, tá bom, gente? Ah, Simone, alguns clientes falam assim, ah, eu gosto muito do cheiro de lavanda. Tem outros que amam e tem pessoas que não curtem muito, gente. Eu confesso pra vocês que no início eu não gostei muito porque eu não gosto muito de cheiro de flor, assim, o floral. Eu gosto mais do cítrico. Porém, hoje eu sou apaixonada pela lavanda porque o meu olfato já se acostumou e o resultado que esse óleo essencial traz é incrível. Então, mesmo assim que você, como eu, ah, eu gosto muito de docinho, gosto mais de cítrico, continua usando porque realmente vai fazer um efeito maravilhoso e o seu olfato, ele se adapta a isso aqui, tá bom? E, gente, lavanda também pra pele. Ele é maravilhoso pra você colocar num creme de pele, pra você tratar manchas, pra cicatrização. Então, se você queimou, por exemplo, foi lá que tá um pastel que queimou, passou na pele ali, que tirou aquela bolha, passa a lavanda ali, ó, sempre diluído com óleo de coco, que vai te ajudar a ter uma cicatrização muito melhor. Quem tem problemas de manchas, quem tem problemas de rugas, de acne, passa a lavanda também, ó, que é incrível pra pele, tá bom? Então, dica aí pra vocês. Deixa seu like aqui, como eu já falei. Deixa seu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, vou ter o prazer em te responder. Gente, que kit lindo pra você se presentear e pra você dar de presente. Olha isso aqui. Maravilhoso, né? Então, aproveita. Kit de apresentação do Terra. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Um beijo.